É de uma bola, porque o negócio é uma bola, não tem cabelo. Ai gente, vocês nunca viram essa arrumação? Ai o tio aí. Banho tatu. É tatu? Vai na barriga dele. É uma fêmea, é o peito macho. E o peito dele aí? É o pígulico dele lá, murcho. Tu vê o tamanho da rola dele, tu nem imagina o tamanho. Olha, achei baixo. Olha, 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 olha. Vai, vai, Fernanda. Olha a pica dele endurecendo. Olha, minha vida do céu, olha. Olha, ele é tarado. Eu tô atrasadinho. Olha, ele morou. Olha o bichinho tarado. É, tá diário. Olha a pintinha dele lá, não tá noimo. Olha a pintinha da pintadura. Olha a pica dele, sai o toque. Que nojo, nojento. Olha, 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 meu irmão. A gente se enrolando, mano. Que diabo é isso, cara? Que nojento. Solta. Solta. Ai. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Que cobertura. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, cara. Ai, gente, o mundo tá perdido mesmo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Obrigado.